Agora você me vê, agora não vê mais Agora você me vê, agora você me vê Agora você me vê, agora você me vê Agora você me vê, agora não vê mais E aí 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 O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. E aí E aí Isso vai ser divertido Chega Isso vai ser divertido Chega Chega Isso vai ser divertido Chega 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 Um aliado foi iluminado. Você foi iluminado. Um aliado foi iluminado. Agora você me vê, agora não vê mais. Um aliado foi iluminado. 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 Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Isso vai ser divertido. Tchau. Um aliado foi eliminado 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 Tchau, tchau. 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 Sua equipe destruiu o inibidor. Vitória! Vitória!